Ei, 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 alô som, um, dois, ei, ah, ei, acho que tá bom viu? Mais retorno, mais retorno, alô Zira, hoje é aqui ao vivo, no seu estabelecimento viu? Cachorrão, bora curtir o som do cachorrão! Joga no swing quem gosta de balança Essa tá sem letra só pro povo balançar É no swing da guitarra O contrabaixo joga o clima O paredão abre os médios, a banda tá preparada E a galera vem pra cima É no swing da guitarra O contrabaixo joga o clima O paredão abre os médios, a banda tá preparada E a galera vem pra cima Joga no swing quem gosta de balança Abre o paredão que a galera quer dançar Balança, balança, balança Oi! E essa aqui vai especialmente pra essas meninas que tão aqui hoje Elas não são raparigas, viu? São vendedoras de amor Praticam atividades sexuais remuneradas Bora balança! Joga no swing quem gosta de balança Joga no swing pra galera balança É no swing da guitarra É no swing da guitarra O contrabaixo joga o clima O paredão abre os médios, a banda tá preparada E a galera vem pra cima É no swing da guitarra É no swing da guitarra O contrabaixo joga o clima O paredão abre os médios, a banda tá preparada E a galera vem pra cima Joga no swing quem gosta de balança Tietirerê parará Tietirerê parará parará Tietirerê parará parará Tietirerê parará parará Essa tá sem letra só pro povo balançar Rasga o sax, meninas Davi do sax, oi Foi um doce que eu sou Se mete Alô galera do Chapéu Bora curtir ao som do cachorrão Oh, pressão Ei, cachorra Ao vivo no Cabaré da Alcira E na boca da mulherada Hoje eu tô que nem batom Sou, sou o vaqueiro do paredão Apelido carinhoso Me chamam de cachorrão Sou, sou o vaqueiro do paredão Aonde vou chegando Vou chamando atenção Meu estilo vaqueiro simples Lá do sertão Não tenho land, rouvo e camaro Não tenho não A mulherada pira no cavalo alazão Me chamam de matusto De bobo, não tenho nada Eu tô no meio da mulherada Churrasco na fazenda E muita cerveja gelada Oi, vida desmantelada E na boca da mulherada Hoje eu tô que nem batom Sou, sou o vaqueiro do paredão Apelido carinhoso Me chamam de cachorrão Sou, sou o vaqueiro do paredão E na boca da mulherada Hoje eu tô que nem batom Sou, sou o vaqueiro do paredão Apelido carinhoso Me chamam de cachorrão Sou, sou o vaqueiro do paredão Se mora no swing É, vou, tá, se balar Foi o bom esse cachorrão Aonde vou chegando Vou chamando atenção Meu estilo é um vaqueiro simples Lá do sertão Não tenho land rover, camaro Não tenho não A mulherada pira no cavalo alazão Me chamam de matuto De bobo, não tenho nada Eu tô no meio da mulherada Churrasco na fazenda E muita cerveja gelada Foi vida desmantelada Foi vida desmantelada E na boca da mulherada Hoje eu tô que nem batom Sou, sou o vaqueiro do paredão Apelido carinhoso Me chamam de cachorrão Sou, sou o vaqueiro do paredão E na boca da mulherada Hoje eu tô que nem batom Sou, sou o vaqueiro do paredão Apelido carinhoso Me chamam de cachorrão Sou, sou o vaqueiro do paredão Aô galera do chapéu, vem curtir com o cachorrão É o bailão do cachorrão, aqui no bar da minha amiga Alzira Na casa de prazeres, da minha amiga Alzira Show! Ei, cachorrão Minha caminhonete eu rebaixei, aro 22 eu coloquei O som que faltava regulei, avisa pra galera que cheguei Minha caminhonete eu rebaixei, aro 22 eu coloquei O som que faltava regulei, avisa a mulherada que cheguei Segunda-feira é só ressaca, terça-feira melhorando Quarta tá no meio, fim de semana tá chegando Eu não tô querendo e a galera tá chamando Meu celular não para, é mensagem toda hora Se tem farra e mulherada, não tem dia, não tem hora Meu celular não para, é mensagem toda hora Se tem farra e mulherada, o meu nome é Rombora Simbora curtir com cachorrão Compressão Balança, balança Ei, ei, som Ei, dá mais um retorninho na minha voz aqui, primo Tô indo 12, cachorrão Minha caminhonete eu rebaixei, aro 22 eu coloquei O som que faltava regulei, avisa a mulherada que cheguei Minha caminhonete eu rebaixei, aro 22 eu coloquei O som que faltava regulei, avisa pra galera que cheguei Segunda-feira é só ressaca, terça-feira melhorando Quarta tá no meio, fim de semana tá chegando Eu não tô querendo e a galera tá chamando Meu celular não para, é mensagem toda hora Se tem farra e mulherada, não tem dia, não tem hora Meu celular não para, é mensagem toda hora Se tem farra e mulherada, não tem dia, não tem hora Meu celular não para, é mensagem toda hora Se tem farra e mulherada, não tem dia, não tem hora Meu celular não para, é mensagem toda hora Se tem farra e mulherada, o meu nome é Rombora Ô pressão, sopra esse saco, e o nome dele é Davi Dussan Bora, vintinho nas teclas Alô galera, bora curtir o som do cachorrão Sai, sai, sai do meio Arrumou as malas e foi embora E eu nem liguei, nem liguei Eu achei que você ia me ligar e pedir pra voltar Só achei, esse teu silêncio tava enlouquecendo O que será que você tá fazendo? Tomara que eu esteja sozinha, bebendo e sofrendo do jeito que eu tô Fui beber pra te esquecer, só piorou a minha dor Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Vem sentar gostoso no colinho que te ama Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Vai ser tiração de roupa e bateção de cama A noite vai ser pequena pra nós dois, meu bem Arrumou as malas e foi embora E eu nem liguei, eu nem liguei Eu achei que você ia me ligar e pedir pra voltar Só achei, esse teu silêncio tá me enlouquecendo O que será que você tá fazendo? Tomara que eu esteja sozinha, bebendo e sofrendo Do jeito que eu tô, fui beber pra te esquecer Só piorou a minha dor Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Vem sentar gostoso no colinho que te ama Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Vai ser tiração de roupa e bateção de cama Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Vem sentar gostoso no colinho que te ama Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Vai ser tiração de roupa e bateção de cama Vai ser tiração de roupa e bateção de cama Sai, 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 sai do meio Bora meu Brasil, bora curtir ao som do cachorrão Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Vem sentar gostoso no colinho que te ama Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Vai ser tiração de roupa e bateção de cama Vem bora Dança e balança Oh, pressão Olha o swing, olha o swing Alô meu patrão Edu Carreiro Bora com ti, bora dançar Vamos aqui mais uma vez ao vivo Na casa de prazeres da minha amiga Alcira Só pra esses sacos, menino Ney Cachorrão Bora curtir, bora dançar Se você gosta da pegada do Playboy Que não conhece ainda o chicote do Cowboy Se você gosta da pegada do Playboy Que não conhece ainda o chicote do Cowboy O Cowboy te joga na caminhonete Dispensar as piriguetes pra ficar só com você Já o Playboy canta as suas amiguinhas Pra você perder a linha pra ele dispensar você Se você gosta da pegada do Playboy Que não conhece ainda o chicote do Cowboy Se você gosta da pegada do Playboy Que não conhece ainda o chicote do Cowboy Alô galera, bora curtir o som do cachorrão E essa aqui é pra quem gosta do mangote Se você gosta da pegada do Playboy Que não conhece ainda o chicote do Cowboy Se você gosta da pegada do Playboy Que não conhece ainda o chicote do Cowboy O Cowboy te joga na caminhonete Dispensar as piriguete pra ficar só com você Já o Playboy canta as suas amiguinhas Pra você perder a linha pra ele dispensar você Se você gosta da pegada do Playboy Que não conhece ainda o chicote do Cowboy Se você gosta da pegada do Playboy Que não conhece ainda o chicote do Cowboy Se você gosta da pegada do Playboy Que não conhece ainda o chicote do Cowboy Se você gosta da pegada do Playboy Que não conhece ainda o chicote do Cowboy O Cowboy vai te pegar Se mexe Se mexe Ney Cachorrão Se mexe Esse é o Bailão do Cachorrão Bora no Flashback Oi Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Meu bem Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Vem ficar com o cachorrão Vem ficar com o cachorrão É a sua solução Se mexe Se mexe Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Vem ser galera No pisadão do cachorrão É sua lendinha Diferente dos iguais Simbora Ney Cachorrão Bora as meninas Aqui ao vivo no cabaré da Alzira Só no pisadão com o cachorrão Se mexe Balança o bumbum no tchá tchá Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de me ver de chorando Que você me desse seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois Só restou de rancor E aí? Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Simbora Joga no swing Bonesio dos e cachorra Se mexe Remeque Oi Oi Me cansei de te ver, te chorando Que você me desse teu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou de rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Chama da ver o sax Ney Cachorrão Alô corações apaixonados Bora curtir o romantismo aqui com o cachorrão No bar da minha amiga Alcir Não quero mais pensar no amor Não quero mais pensar em ninguém Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Depois do que me aconteceu No caso de você e eu Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo 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 de amar Eu tenho medo 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 de me machucar Eu tenho medo 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 de amar Medo Medo Depois do que me aconteceu, no caso de você e eu, eu tenho medo Eu tenho medo Segura assim ó Eu tenho medo, medo, medo de amar Eu tenho medo, medo de me machucar Eu tenho medo, medo, medo de amar Eu tenho medo, medo de me machucar Eu tenho medo, medo de me machucar Eu tenho medo, medo de me machucar Sanfoneiro vai tocando Não deixo o forró parar Eu quero é dançar Eu quero é dançar No chiado do chinelo Dois pra lá e dois pra cá O forró é bom Até o dia clarear Sanfoneiro não dá mole Puxa o fole que tá bom Vou tomar uma cachaça Vou chamar uma morena Pra dançar esse forró Mas eu gosto é de dançar Agarradinho nela Eu gosto de dançar Grudadinho nela Mas eu gosto é de dançar Coladinho nela Ralando coxa com coxa Com o umbigo no umbigo Mas eu gosto é de dançar Agarradinho nela Eu gosto de dançar Grudadinho nela Mas eu gosto é de dançar Coladinho nela Ralando coxa com coxa Com o umbigo no umbigo O sanfoneiro não dá mole Puxa o fole que tá bom Vou tomar uma cachaça Vou chamar uma morena Pra dançar esse forró Mas eu gosto é de dançar Agarradinho nela Eu gosto de dançar Grudadinho nela Mas eu gosto é de dançar Coladinho nela Ralando coxa com coxa Com o umbigo no umbigo Mas eu gosto é de dançar Agarradinho nela Eu gosto de dançar Grudadinho nela Mas eu gosto é de dançar Coladinho nela Ralando coxa com coxa Com o umbigo no umbigo Simbora Oi Vai no rebelde Falando a coxa com coxa E o umbigo no umbigo Bora, brilho Uh! Moçada Vem pro bailão do cachorrão Do forró do Esfrega, Fibela Diretamente aqui do cabaré da Alzira É só alegria, moçada Uh! Ney Cachorrão Essa menina tá mexendo comigo Quer cair no laço nos braços do boy É hoje que eu chego de jeito nela Vou cair no rela-rela e balançar o boy Essa menina tá mexendo comigo Não sei mais o que faço com essa situação Quando ela passa a parar do jeito que olha Tá me dando bola e me deixa doidão Quando ela passa a parar do jeito que olha Tá me dando bola e me deixa doidão Vou cair no forró com essa mulher no rela-rela Balança gostoso no Esfrega, Fibela Tô doido pra dançar Até descer suor E depois do forró nós arrocha o nó Vou cair no forró com essa mulher no rela-rela Balança gostoso no Esfrega, Fibela Tô doido pra dançar Até descer suor E depois do forró nós arrocha o nó Essa menina tá mexendo comigo É cair no laço nos braços do boy É hoje que eu chego de jeito nela Vou cair no rela-rela e balançar o boy Essa menina tá mexendo comigo Não sei mais o que faço com essa situação Quando ela passa a parar do jeito que olha Tá me dando bola e me deixa doidão Quando ela passa a parar do jeito que olha Tá me dando bola e me deixa doidão Vou cair no forró com essa mulher no rela-rela Balança gostoso no Esfrega, Fibela Tô doido pra dançar Até descer suor E depois do forró nós arrocha o nó Vou cair no forró com essa mulher no rela-rela Balança gostoso no Esfrega, Fibela Tô doido pra dançar Até descer suor e depois do forró nós arrocha o nó Vou cair no forró com essa mulher no rela rela Balança gostoso, me esfrega a fivela Tô doido pra dançar até descer suor E depois do forró nós arrocha o nó Vou cair no forró com essa mulher no rela rela Balança gostoso, me esfrega a fivela Tô doido pra dançar até descer suor E depois do forró nós arrocha o nó É o bailão do cachorrão Só no pisadão Balança, balança, vem no pisadão Ney Cachorrão Arrô moçada, bora pro baião do cachorrão Ao vivo aqui no Cabaré da Alzira Ela me pediu um beijo, eu lhe disse Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu pedi um beijo a ela, ela me disse Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Ela me pediu um beijo, eu lhe disse Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu pedi um beijo a ela, ela me disse Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu lhe dou dois Faz tempo que eu estou vendo ela me dando sinal Eu sei que tá querendo me encontrar no final Ela sabe que é gostosa e está me dando moral Do jeito que rebola eu acabo passando mal Do jeito que rebola eu acabo passando mal Faz tempo que eu estou vendo ela me dando sinal Eu sei que tá querendo me encontrar no final Ela sabe que é gostosa e está me dando moral Do jeito que rebola eu acabo passando mal Ela me pediu um beijo, eu lhe disse Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu lhe dou dois Ela me pediu um beijo, eu lhe disse Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu pedi um beijo a ela e ela me disse Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois E bora sim, bora sim, bora safoneiro E o forró embalou, tá ficando legal Bora balançar Alô morena, me dê um beijo que eu lhe dou dois Ney Cachorão Oi! É gatinha, não adianta que você não vai fugir do cowboy Vai sentar no chicote do cowboy de qualquer jeito Se veste O playboy te cantou O cowboy tu dispensou Deu o coração pra ele Fez pouco do seu amor Não demorou uma semana O playboy te magoou Com sua melhor amiga Ele tá fazendo amor Tá, 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 apaixonadinha Sofrendo pelo playboy Ele tá com sua amiguinha Tá, 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 apaixonadinha Sofrendo pelo playboy Ele tá com sua amiguinha Senta no chicote do cowboy Prova do chicote do cowboy Dá uma chance pro cowboy Pra esquecer esse playboy Senta no chicote do cowboy Prova do chicote do cowboy Dá uma chance pro cowboy Pra esquecer esse playboy Ei, playboy! Aqui tu não tem vez não, meu patrão Aqui quem manda É o mangote do cowboy O chicote do cowboy O playboy te cantou O cowboy tu dispensou Deu o coração pra ele Fez pouco do seu amor Não demorou uma semana O playboy te magoou Com sua melhor amiga Ele tá fazendo amor Tá, 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 apaixonadinha Sofrendo pelo playboy Ele tá com sua amiguinha Ele tá com sua amiguinha Tá, 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 apaixonadinha Sofrendo pelo playboy Ele tá com sua amiguinha Senta no chicote do cowboy Prova do chicote do cowboy Dá uma chance pro cowboy Pra esquecer esse playboy Senta no chicote do cowboy Prova do chicote do cowboy Dá uma chance pro cowboy Pra esquecer esse playboy Puxa o fole e sanfonei Alô minha amiga Alcira Traz mais um uísque aí pra mim Bota na conta do Davi do Saque-se aí, beleza? Oi Alô moçada Essa eu aprendi com a minha vózinha É a dança da Enfincadinha Bora curtir com o cachorrão Alô Davi do Saque-se Joga duro, legal Simbora A minha vó tem mais de 80 anos No forró fica toda animadinha Desde nova a vovó é doida por folia Agora a vó tá dançando a Enfincadinha Enfincadinha, Enfincadinha, Enfincadinha Enfincadinha, Enfincadinha Enfincadinha, Enfincadinha A vovó dança Enfincadinha Simbora Alô vovó Esse ano eu vou levar a senhora Lá na festa do Muquem Põe no doze cachorrão A minha vó tem mais de 80 anos No forró fica toda animadinha Desde nova a vovó é doida por folia Agora a vó tá dançando a Enfincadinha Enfincadinha, Enfincadinha Enfincadinha, Enfincadinha A vovó dança Enfincadinha Enfincadinha, Enfincadinha Enfincadinha A vovó dança Enfincadinha Enfincadinha, Enfincadinha Enfincadinha A vovó dança Enfincadinha Bora vovó Vai na Enfincadinha Vem todo mundo com a vovó Bora balançar Ao som do cachorrão Oi Balança, balança Bora mais um lã E é sucesso Na madrugada fria e solidão Eu aqui sozinho na escuridão Se ela não voltar Como eu vou viver? Sozinho aqui eu vou é beber Amigo braçom E tem sua garrafa que eu vou me embriagar Só volto pra casa se ela voltar Enquanto ela não voltar Eu vou morar no banco Só volto se ela vir me buscar Na madrugada fria e solidão Eu aqui sozinho na escuridão Eu aqui sozinho na escuridão Se ela não voltar Como eu vou viver? Sozinho aqui eu vou é beber Amigo braçom E tem sua garrafa que eu vou me embriagar Só volto pra casa se ela voltar Enquanto ela não voltar Eu vou morar no bar Só volto pra casa E tem sua garrafa que eu vou me embriagar E tem sua garrafa que eu vou me embriagar E enxagas, filho Estourado moral Em nome de águia, promoções e eventos O céu Wesley rocha, bebê Bora! Sou filho de doutor, sou neto de fazendeiro Meu pai é empresário e tem muito dinheiro A minha vida agora é só ostentação Ligar o som do carro, bota pra tremer o chão É paredão, é paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão, é paredão Ligar o som do carro e bota pra tremer o chão É paredão, é paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão, é paredão Ligar o som do carro e bota pra tremer o chão Alô, piseiro bom! Chegou o fim de semana É só desmantelar, é só curtição Se não tem as manha, não entra não Chegou o fim de semana, vou cair no piseiro Não vou tomar cachaça, não vou gastar dinheiro Minha vida agora é só ostentação Ligar o som do carro, bota pra tremer o chão É paredão, é paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão, é paredão Ligar o som do carro e bota pra tremer o chão É paredão, é paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão, é paredão Ligar o som do carro e bota pra tremer o chão É paredão, é paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão, é paredão Ligar o som do carro e bota pra tremer o chão É paredão, é paredão Meu som tá escorado em toda a região É paredão, é paredão Ligar o som do carro e bota pra tremer o chão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma